Novos e residenciais, novos e usados. S.H.E. e Polpex. Há 32 anos promovendo qualidade de vida. Hora certa. Financiamento imobiliário Polpex. Taxas promocionais para você conquistar o sonho da casa própria. Casapropriapolpex.com.br ou 0800-B1-3040. Aqui, sua casa acontece. Em Brasília, uma hora e dois minutos. Muito boa tarde. Está no ar. Verde Oliva Mulher. O programa mais feminino do seu rádio. Verde Oliva Mulher. Boa tarde. Começamos mais uma edição do programa Verde Oliva Mulher. Hoje vamos falar sobre a primeira mostra de festas infantis de Brasília promovida pela Kids BSB, que traz muitas novidades. Entre elas, o espaço Louco por Festas e Encontrando Ideias. Uma ótima oportunidade para conferir o que há de melhor nesse cenário. E quem vai contar como vai ser essa mostra é a organizadora do evento, Maja Toledo. Maja, boa tarde. É um prazer receber você aqui no programa Verde Oliva Mulher. O prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje na Verde Oliva. Maja, como surgiu a ideia de organizar uma mostra de festas infantis? A Kids BSB, Maria José, surgiu no momento em que eu percebi que Brasília carece de um mercado de festas infantis, de uma mostra onde as pessoas possam visitar e conhecer o que a gente tem de melhor nesse segmento de festas infantis. Porque as mães hoje, muitas vezes, elas organizam os próprios aniversários dos filhos. Então, a gente imaginou num local onde a mãe pudesse conhecer pessoas desse segmento reunidas no mesmo espaço. A mãe vai conhecer bifes, conhecer brinquedos novos, conhecer o que a gente tem, as novas tendências desse mercado. E quantos estandos vão estar reunidos ali no Clube do Exército? Vai ser nos dias 19 e 20, agora neste final de semana. Quantos expositores vão estar presentes na exposição? Nós teremos 42 expositores. Além dos expositores, a gente vai ter muita atração, porque é um evento, Maria José, voltado para a família. Eu quero que a família conheça a mostra. A gente vai ter atração para os filhos, oficinas, personagens, mágico, vários shows. E eu quero que a mãe vá ao espaço para ela poder também fazer um workshop, uma palestra, como organizar o aniversário do filho, como a própria mãe fazer o cartão, o convite do aniversário do filho, como ela monta um arranjo de flor. Então, nós vamos ter atrações para o pai, para a mãe e para o filho, porque na feira a gente vai ter também o espaço do papai. A criança, ela escolhe o tema da festa que ela quer e muitas vezes os pais ficam com uma saia justa danada, que eles escolhem personagens, às vezes, que é a maior dificuldade. Isso é um ponto importante para que os pais que lá forem visitar a mostra, tenham, assim, uma panorâmica de tudo que existe no mercado? Nessa mostra, a mãe vai poder, além de conhecer temas novos, ela vai poder se surpreender com inovações que a gente tem no meio hoje e com muita diversidade de prestadores de serviço. Vir de Oliva Mulher, o programa mais feminino do seu rádio. Estamos apresentando o programa Vir de Oliva Mulher, que hoje fala com Mágia Toledo sobre a primeira mostra de festas infantis de Brasília a ser realizada nos dias 19 e 20 de outubro, com entrada franca no Clube do Exército. Mágia, uma outra dificuldade também é como organizar. Você disse que no início vai ter também workshops para que as pessoas possam ter uma noção de como organizar, porque às vezes você quer contratar um serviço e não sabe por onde começar. Isso também vai estar presente lá para que as mães se orientem? Com certeza. A gente tem alguns expositores que são assessores, cerimonialistas infantis e nós idealizamos uma grande palestra de uma blogueira, ela tem cinco filhos. Nada melhor do que uma mãe de cinco filhos, né? Ela vai dar uma palestra como organizar o aniversário do próprio filho. Porque a tendência hoje, quando a mãe organiza o aniversário do filho, é ela mesmo produzir. E aí a Tainá vai estar com a gente dando essa palestra lá no domingo da mostra. Essa exposição, ela tem ação social. Como que é isso? O que a gente imaginou? O dia das crianças foi no dia 12 de outubro. Então nós queremos incentivar as crianças que na próxima semana ela ganhou um brinquedo no sábado. Então que ela doe um brinquedo no sábado que vem, lá na mostra, porque a gente está ajudando três instituições e a gente está incentivando essa arrecadação mesmo de brinquedo. Ai, que coisa interessante. Então ela tem um brinquedo que ela já usou bastante, ainda está em bom estado. Ela pode levar até a amostra e doar para que vocês levem a uma instituição de crianças que precisam, né? Às vezes não tem como ter um brinquedo novo, mas recebe um brinquedo bom, de boa qualidade. É uma maneira de incentivar a criança a dividir as suas coisas e o seu espaço, não é isso? Isso. A ideia realmente é essa. Incentivar a criança a doar um brinquedo em bom estado e que ela possa contribuir. Além da doação de brinquedos, a festa tem algum custo para quem vai visitar ou não? Como que é isso? A entrada da amostra é gratuita. A gente vai estar arrecadando também alimento. Tem palestras gratuitas, workshops e oficinas no decorrer da amostra. Então são várias oficinas. A entrada é franca. A gente está esperando o público, a comunidade inteira de Brasília a visitar. Os pais, por exemplo, além da alimentação, além dos brinquedos, tem alguma outra forma ou é só essa forma que vocês imaginaram de contribuição? Olha, a gente está com o endereço dessas três instituições. A gente está na amostra arrecadando os brinquedos e também alimentos não perecíveis. Se alguma pessoa quiser, pode procurar a gente no site do evento, no contato, no nosso e-mail, que a gente vai estar direcionando esse pai para essas instituições. Verde Oliva Mulher, o programa mais feminino do seu rádio. Estamos apresentando o programa Verde Oliva Mulher, que hoje fala com Márcia Toledo sobre a primeira amostra de festas infantis de Brasília a ser realizada nos dias 19 e 20 de outubro, com entrada franca no Clube do Exército. Mas alguém quiser saber mais sobre Kids BSB? Tem algum site, algum endereço que você possa fornecer para as pessoas entrarem e conhecerem melhor o trabalho de vocês? O nosso site é www.kidsbsb.com.br. Do lado esquerdo do site temos atrações, o endereço do local, o horário. E nas atrações nós conseguimos colocar ali as palestras, os workshops com os horários, a forma de inscrição. Está tudo lá no nosso site, podem visitar. E no site também as pessoas vão poder conhecer quais são os profissionais que estão expondo na nossa feira para já conhecer um pouquinho do trabalho de cada um. As inscrições são feitas na hora ou a pessoa pode se inscrever com antecedente durante essa semana? É engraçado, Maria Gisele, porque essa semana nós descobrimos que a amostra é uma amostra em Brasília, mas está vindo gente da região toda. Tem pessoas, a gente tem recebido e-mails de Barreiras, do Mato Grosso, Goiânia. Então esse pessoal está muito interessado em conhecer o que Brasília tem de melhor no ramo de festas infantis. Então a gente decidiu abrir as inscrições por e-mail para essas pessoas também poderem fazer a sua inscrição previamente. Então a inscrição é feita através do contato arroba kidsbsb.com.br. Uma outra coisa interessante é locais, porque às vezes a gente escolhe a data, o tema e daí para escolher o local é uma coisa mais difícil, porque ou você faz na sua própria casa, quando você tem casa, ou quando você tem um salão, um prédio, ou você aluga um salão e às vezes o local não é tão grande, não é tão pequeno, seus convidados são um número um. A gente quer convidar todo mundo, às vezes não dá. O local é uma coisa também complicada para se escolher quando se imagina uma festa infantil? Realmente o local, eu costumo dizer que é a primeira coisa que a gente tem que decidir. Quando a gente faz assessoria, no briefing a pergunta é o que você está idealizando para o evento do seu filho, quantas pessoas você pretende convidar e qual o local pretendido. Porque a partir daí a gente vai poder estudar o que a mãe está buscando para esse evento e poder decidir juntamente com a mãe o melhor para o seu filho. Porque hoje em dia o mercado de festas infantis é um público altamente exigente. Muitas vezes a mãe não sabe ainda o que fazer, mas ela sabe o que quer fazer. E ela quer fazer uma festa boa, principalmente porque é para o próprio filho. É, mas as crianças hoje elas têm grandes influências, esse público é muito bom de se estudar, porque eles veem muito televisão, muito desenho animado e eles se inspiram e se imaginam. Naquele mundo, outro dia eu tive uma surpresa, eu comprei uma boneca. Sapatilhas mágicas. A menina imaginou que a sapatilha que comprava na loja ia chegar em casa e ela ia voar feito a balharia. Então a imaginação deles voa. Então tem que se levar muito em consideração o pedido da criança, né? A mãe escolhe até dois anos de idade. Depois? A partir daí então é a fase que a gente fala. Aproveita a mãezinha para poder escolher o tema. Porque a partir de dois anos a criança já tem vontade própria, né? Na feira a gente vai ter personagens da Disney, Mickey, a Minnie, Cinderela, os super-heróis, para a criança conhecê-los pessoalmente e pegar autógrafos também. A feira, ela vai ser uma nossa bem dinâmica, porque a gente vai ter atividade o tempo todo. É um evento para final de tarde realmente, para a família poder ir e se divertir. Deixa aí um convite para todas as mães, pais, crianças, vovô, vovô, porque às vezes a vovó é que tem que ajudar a fazer a festa. Eu estava passeando com os filhos e eu percebi muitas avós, finais de semana, que estão passeando com os netinhos. Então eu convido toda a comunidade de Brasília a comparecer ao Clube do Exército, né? No próximo sábado e domingo. O evento vai ocorrer das 16h às 21h. Desde o início do evento a gente vai ter atração, então a família pode ir. A gente vai ter, como eu disse anteriormente, o espaço do papai. Então a mãe vai poder fazer curso, vai poder deixar o filho numa oficina. E o papai está ali, tem um espaçozinho só dele, com comidas típicas voltadas para bifes infantis. E vamos ter também, além de todas essas atrações, dois espaços surpresa, que a mãe vai poder conhecer pessoalmente lá na mostra e conhecer o que a gente tem de melhor em Brasília. Então é um evento para todo mundo participar e se surpreender. Marja, muito obrigada pela sua participação no programa Verde Oliva Mulher. Espero que todos compareçam e aprendam um pouco mais sobre festas infantis, que é um mundo maravilhoso, mágico, que a gente se encanta a cada dia. Com certeza, Maria José, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada. Hoje nossa convidada foi Marja Toledo, organizadora da primeira mostra de festas infantis em Brasília, a ser realizado nos dias 19 e 20 de outubro, na sede do Lago do Clube do Exército. Você pode ouvir este programa no site do Exército. Clique na logo da rádio. Obrigada pela participação. Espero por você terça-feira, uma da tarde. Até lá. Verde Oliva Mulher, produção e apresentação, Maria José Oliveira. Trabalhos técnicos, Jair Batista. Todas as terças-feiras, a uma da tarde, aqui, na Verde Oliva FM. Uma e 14, uma excelente terça-feira para você. Eu sou Marlon Ribas e esta...